Opa! Simbora! Está estudando para PM Paraná e não consegue aprender matemática? Vem comigo, que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas para esse concurso. É o Netflix MPP. Olha aí na telinha, tudo lindo. Então, matemática para PM Paraná, seja aprovado. Repete aí na sua casa, com muita energia, pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo, somos todos MPP. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal. Baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Somos mais de 500 mil inscritos. Marcão, que loucura é essa? É, é isso aí. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Um botão vermelho. Está escrito lá, ó. Inscreva-se. Pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não esqueça. Ative as notificações. O famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar um samba, vai chegar aí para você. Lindo demais? Está aqui, ó. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E simbora. Sem mais delongas. Vamos dar início ao nosso aulão para a PM Paraná. Simbora, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. E agora é de verdade bola rolando. Já sabemos que foi definida a banca. É a banquinha FUNPAR. A UFTR. UFPR. É a mesma coisa que a FUNPAR. Beleza? Então, a banquinha já foi definida. Então, vamos brincar aqui com essa banca. Por quê, pessoal? A antecipação vai fazer toda a diferença no dia da sua prova. A gente sabe que vai sair o edital. Está iminente. Infelizmente, estamos aí com essa pandemia. Foi adiado a data. Não foi cancelado o concurso. Foi adiado. Então, aproveita para você estudar. Porque o MPP não para. Continuaremos aqui com os nossos aulas. Lindo. Agora, vamos lá. Simbora. Recadinho dado. Vamos lá. Grande parte da indústria... Em uma grande indústria, perdão, 65% dos funcionários trabalham na linha de produção. 23%, método dos 50%, já estou marcando tudo o que é importante no texto. 23% trabalham na parte administrativa. E 24 funcionários restantes trabalham no departamento de vendas. Perguntinho. Quantos funcionários trabalham nessa indústria? Pessoal, probleminha de porcentagem, em algum momento vai rolar uma regra de 3. E o total vale sempre quanto? 100%. Você já tem que estar com isso na sua cabeça. O total vale sempre quanto? 100%. Mas, antes de montar a regra de 3, vamos interpretar corretamente a questão. Pergunta aos senhores. Já coloca aí no bate-papo. Percentualmente falando, 65% trabalham na linha de produção. 23% trabalham na parte administrativa. Pergunta aos senhores. que trabalham no departamento de vendas. Bom, primeira coisa que você vai fazer. Você vai somar 65 com 23. Não é isso? Você vai somar 65 com 23. 65 mais 23 vai dar 88%. Então, o que está faltando para 100% vai ser a galera da venda. Então, qual é o percentual de funcionários que trabalham na venda? É só você diminuir. 100 menos 88. Sim ou não? Então, eu já sei que 12% dos funcionários trabalham no departamento de venda. Com essa informação, eu já monto a minha regra de 3. Qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que 12% dos funcionários equivale a quanto? A 24. Se 12% equivale a 24, 100%, que é o total, equivale a quanto? A X. Regrinha de 3 neles. Como aqui é com percentual, não perde tempo. Você vai sempre cruzar. Se eu tenho de 12, 12% equivale a 24, com certeza 100% vai ter mais pessoas. Então, é sempre direto. Para você não perder tempo, é sempre direto e você vai cruzar. Pou! Pou! Multiplicou, vai ficar. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 12X igual a 24 vezes 100. Deixa sempre em forma de produto, porque vai rolar um samba ali. Eu vou simplificar a parada. Sempre rola um samba. O 12 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Facão, ó. Pou! Pou! 24 por 12 vai dar 2. 2 vezes 100, coiabada, vai dar quanto? 200. Então, olhando as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra Charlie. Lindo? Legal? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Passamos para a próxima questão. Da porcentagem, passamos para o logaritmo. Sempre na provinha da PM Paraná, cai alguma coisa de log, né? Ou concurso para gostar de log. Então, vamos lá. Considerando o valor de log de 5 igual a 0,70. Logo, podemos afirmar que o log de 0,5 menos log de 50 será... Pessoal, nessa questão, nem precisa usar essa informação aqui. Eu nem vou usar essa informação. O que o aluno teria que saber, para matar essa questão, é a propriedade do logaritmo. Log de A vezes B é log A mais log de B. E log de A sobre B é igual a log A menos log B. Então, o aluno, para matar essa questão, ele teria que saber essas duas propriedades. Está aqui, ó. O Tim Marcão já colocou aqui para você. Tudo lindo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa propriedade na questão. Olha aqui, ó. Log de 0,5. Log de 0,5, pessoal. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Então, pela propriedade, a gente sabe que a divisão vira subtração. Então, log de 5 sobre 10 é a mesma coisa que log de 5 menos log de 10. Legal. Menos o log de 50. Bom, log de 50. Aquilo ali pode virar um produto. 50, não é a mesma coisa que 5 vezes 10. Só que olhando ali a propriedade, tranquilão. O produto, ele vira soma. Então, log de 5 vezes 10 é a mesma coisa que log de 5 mais o log de 10. Lindo demais. Agora, a gente vai colocar na equação. A gente vai colocar ali na equação. Log, ó. Log de 0,5. Está aqui, ó. É log de 5 menos o log de 10. Aí, eu vou colocar ali. É o log de 5 menos o log de 10. menos, ó, menos o log de 50, ó. Menos. Aí, tem que prestar atenção no sinal, ó. Menos o log de 50. Quanto é que vale o log de 50? É log de 5 mais o log de 10. Vai ficar log de 5 mais o log de 10. Deixa eu ver se portou, não. Aí, pessoal, qual é a jogada aqui? É você não dar mole no sinal. É você não dar mole aqui no sinal. Como é que vai ficar ali? Log de 5 menos log de 10. Menos log de 5, ó. Vai trocar o sinal, ó. Menos log de 5. Menos o log de 10. Facão no log de 5, ó. Pou, pou. Como é que vai ficar ali o final? Menos log de 10. Com menos log de 10, vai dar menos 2 log de 10. Só que log de 10 na base 10 é 1. Não é isso? Propriedade. Log de 10 na base 10 é 1. Aí, 2 vezes menos 2, né? Vezes 1 vai dar menos 2. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. E aí, pessoal? Vocês estão gostando da aula? Essa aula está sendo importante para você? É o que sempre pedimos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você tem aquele amigo que você sabe que o cara está estudando, o cara está focado, cara, compartilhe com ele. Vamos propagar o bem. Legal? Propagação do bem. Você fazendo o bem à pessoa, com certeza isso volta de uma forma muito positiva para você. Legal? Beleza? E vamos lá. Engole o choro e simbora. Zero trauma. Eu sei que lágrimas estão rolando, mas se liga aí. Simbora. Temos mais algumas questões aqui para a gente brincar. Para cima da PM Paraná. No departamento de obras, fraçãozinha da prefeitura municipal, um terço dos funcionários tem idade inferior a 21 anos. Um quinto tem entre 21 e 30. E os demais 21 têm mais de 30 anos. Quantos funcionários o departamento da empresa possui? Bom, vamos lá. Tem macete. Tudo tem macete. Cabeça de gelo. E preste atenção no que eu vou falar para vocês. O que ele está dizendo lá no início para a gente? Vamos lá. Os funcionários com idade inferior a 21 anos. Um terço dos funcionários. Não é isso? idade entre 21 e 30 anos. Um quinto. E idade superior a 30 anos. Ele está falando que tem 21 funcionários. Só que eu quero saber qual é a parte da empresa, qual é a fração dos funcionários da empresa, melhor dizendo, que tem mais de 30 anos. Porque sabendo a fração dos funcionários da empresa que tem mais de 30 anos, eu mato a questão. Para saber esses caras, que tem mais de 30 anos, eu vou somar os que têm menos de 21 e os que têm idade entre 21 e 30. Primeiro passo é sempre somar as frações. Então, um terço mais um quinto. Isso aí dá quanto? Método MPP. Multiplique embaixo. Multiplique embaixo. 3 vezes 5 vai dar 15. E depois cruza. 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai dar quanto? 5. 3 vezes 1 vai dar quanto? 3. Aí você vai olhar aqui no meio. 5 mais 3 vai dar quanto? 8. Então, pessoal, esses dois grupos, a galera que tem menos de 21 e a galera que tem 21, idade entre 21 e 30, representam 8 15 avos dos funcionários da empresa. Então, o que sobra só pode ser a galera que tem mais de 30. Como é que eu vou saber o que sobra? É só você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Então, o que sobra para a galera com mais de 30 anos? Pega o de baixo e diminui o de cima. 15 menos 8 vai dar quanto? 7. Então, mais de 30 seria 7 15 avos. Então, 7 15 avos tem que ser igual a quanto? A 21. Aí, pessoal, um abraço. Anota aí na sua casa. Método MPP. Apareceu o igual encontra o total. Apareceu o igual encontra o total. Eu sei que você está equacionando chamou de x e foi para o braço. Beleza. Só que aqui eu tenho que te mostrar as técnicas que são mais eficientes. Por quê? Se você domina esse macete vai chegar o momento que você vai fazer isso aí de cabeça. Um terço mais um quinto. Multiplica embaixo e cruza. Dá 8 15 avos. Então, sobrou para a galera que tem mais de 30 anos o quê? Em relação à fração. Sobrou 7 15 avos. Então, qual é a conclusão lógica que você chega? Que 7 15 avos equivale a quanto? A 21. É igual a 21. Então, apareceu o igual encontro total. Como é que você vai encontrar o total? Você vai pegar o valor numérico e vai dividir pelo de cima. Ou seja, vai dividir pelo numerador. Então, vamos lá. 21 dividido por 7 vai dar quanto? 3. Pega o valor numérico e divide pelo numerador. 21 dividido por 7 vai dar 3. E o resultado? Você multiplica pelo denominador. Então, 3 vezes 15 vai dar quanto? 45. Então, quantas pessoas, quantos funcionários o departamento de obras possui? 45. gabarito letra bravo. Então, pessoal, estou te dando poderes. Legal? Isso aqui a gente não equaciona, a gente não trabalha com x. A gente trabalha com a própria ideia da fração. Então, apareceu igual, coloque aí no bate-papo se você gostou. Apareceu igual encontra o total. Vou até molhar a palavra porque realmente esse macete vale ouro. E, vamos lá, não poderia deixar de compartilhar com vocês, até para a gente relaxar um pouquinho, ia passar direto a mais um caso de sucesso dos nossos alunos. Tem aluno que publica lá no Instagram e tem aluno que coloca lá no site, no depoimento. Isso aqui é do Instagram. Vamos lá. Obrigado, tio Marcão, Renato e Débora. Passei na prova da PM São Paulo de novembro. Acertei 10 de 15 em matemática e 12 de 20 em português. Dava para ir melhor, mas como primeira experiência foi top. Parabéns, vocês fazem parte dessa história. Vamos adiante, se papai do céu permitir, chamarei vocês para a minha formatura geral. rumo à rota, ele quer ser da rota, Tobias Aguiar, regimento Tobias Aguiar, algo assim, uma tropa especial lá de São Paulo, legal. Então, pessoal, é isso aí, é a gente transformando sonhos em realidade. Olha aí o resultado do Daniel, ele acreditou, é a primeira experiência dele, por ser o primeiro concurso, eu acho que ele mandou muito bem, e de repente ele vai ser até chamado, porque a PM costuma chamar bastante candidatos e muitos deles são eliminados no teste físico, então preste atenção, preste atenção nisso, preste atenção nisso, não basta você só cuidar da parte intelectual, você tem que cuidar da parte física, porque tem um exame físico, e o exame físico geralmente é chatinho, e você que não gosta, você não pratica atividade física, já comece a ficar atento nisso, é mais uma dica aqui MPP para vocês, e eu já sofri com isso lá atrás, né, eu já sofri com isso lá atrás, então por experiência própria, eu estou te passando a visão, legal? Vamos lá, voltamos para a nossa próxima questão, olha aí, a área de um quadrado, cuja diagonal mede 10 centímetros, é, vamos lá pessoal, diagonal do quadrado, qual é a formulazinha que determina a diagonal do quadrado? É o lado que multiplica a raiz de 2, então, L raiz de 2 tem que ser igual a 10, L vai ser igual a 10, dividido por raiz de 2, aí eu tenho que racionalizar isso daqui, vamos lá, racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu vou sumir com a raiz do denominador, L vai ser igual a 10 raiz de 2 sobre 2, tudo lindo, facão 10, 10, 10 dividido por 2 vai dar 5, então, L é igual a 5 raiz de 2, só que isso daqui é o lado, e ele está pedindo o valor da área, qual é a formulazinha que dá a área do quadrado? É lado ao quadrado, então vai ficar 5 raiz de 2 ao quadrado, qual é o bisu para fazer essa quantia? Eleva e corta, eleva o número que está fora da raiz, eleva, e depois você corta a raiz, então vai ficar 5 ao quadrado, eleva e corta, corta o que? A raiz, então vai ficar 5 ao quadrado vezes 2, 5 ao quadrado vezes 2 vai dar 25 centímetros quadrados, gabarito, não, 25 não, é o inimigo agindo aqui, está repreendido, 5 ao quadrado 25, 25 vezes 2 é 50, 50 centímetros quadrados, gabarito letra D, e essa foi a nossa última questãozinha, não acredito que acabou esse aulão maravilhoso, primeiramente, comemore-se se você chegou até aqui, muitos alunos ficaram pelo caminho, parabéns, comemore, mais uma missão cumprida, missão dada é missão cumprida, é até a nossa mensagem aí no final da aula, então a missão é dada, mas ela tem que ser cumprida, para ter efetividade tem que ser cumprida, e você chegou até aqui, comemore, parabéns, e é isso aí, então vamos lá pessoal, falando do concurso da PM Paraná, como eu falei, o concurso foi autorizado, já definiu a banca, agora é questão de data, sabemos da pandemia que o país está vivendo, muito perigoso, então realmente tem que ter essa cautela, tem que ter essa preocupação das autoridades, fique em casa e aproveite para você estudar, vai se capacitando, então, olhe isso, olhe essa situação, de uma forma positiva, em relação aos estudos, porque você vai ter mais tempo para estudar, você vai ficar em casa, arruma, arrume aí um lugar bem tranquilo na sua casa, compre um fone de ouvido, tenha resiliência, saiba aguardar as coisas, porque tudo isso, daqui a pouco, vai se resolver, e quando for marcada a data da prova, você vai estar como? Tranquilão, então pessoal, não espere sair a data da prova para você começar a estudar, e se você gostou das dicas, se você realmente quer passar para um outro nível, você quer realmente melhorar o seu rendimento, cara, está aqui o nosso curso específico, vou falar aqui rapidamente para você, todo mundo sabe que nós temos um site de matemática voltado para concurso, e montamos, a pedidos, um curso específico para PM Paraná, com os principais tópicos de matemática, que sabemos que vai estar no seu edital, aí como é que vai funcionar, ah Marcão, comprei o curso, saiu o edital, vocês vão acrescentar as matérias, ou vão retirar? Sim, com certeza, a gente vai colocar o curso de acordo com o edital, só que a gente já sabe, o que a maioria dos editais cobram, então a gente já colocou ali, olhando a banquinha, FUNPAR, já montamos olhando a banquinha, a banquinha gosta disso, disso e disso, então com certeza esses assuntos estarão no seu edital, caso aconteça de mudar tudo, que é pouco provável, a gente vai atualizar o seu curso, sem custo nenhum para você, legal? Está interessado? É só você falar com o Júlio, ele está aqui no bate-papo, já deixou o telefone aqui, ele vai trocando uma ideia aí com vocês, ou clica aqui no link do curso, que lá, teremos, lá colocamos todas as informações, aí fica a seu critério, fala com o Júlio, que eu acho melhor, já está aqui, já pergunta, ele vai te esclarecer aí todas as suas dúvidas, até mesmo de outro concurso, ou vá lá no nosso site e dá uma olhadinha, e a mensagem eu já até antecipei, né, o Tropa de Elite, está aqui, missão dada, é missão cumprida, então se você chegou até o final, você de fato cumpriu a missão, legal? Um forte abraço, fique com Deus, tem mais dois aulões hoje para você assistir, já esquecendo, às 20 horas e 45 minutos, temos um encontro marcado com o Banco do Brasil, matemática financeira e a noite, se eu não me engano, é prefeitura de Itaguaí, estamos firmes aí no propósito, matemática é o quê, pessoal? Para passar, forte abraço, valeu!